Fala meus amigos inscritos no canal Nesse momento o mel vai ali na frente Alexandre também vai Nós vai tirar uma abelha que fica lá na frente ali Vamos dar uma olhadinha para ver se ela tem mel Eu gravei um vídeo nela meio extrapassado Ela estava começando a fazer mel Aí hoje nós vai ver, vamos tirar a dúvida Bora acompanhar A galera que está chegando agora no canal não é inscrito Vai se inscrevendo também para estar acompanhando Pode meter o dedão no like aí Não paga nada rapaziada, é grátis Compartilha o vídeo aí também com aquele seu amigo E bora para a abelha É a Lia A abelha é ali na frente galera Quando eu chegar lá vou filmar Fazer umas imagens lá dentro da loca dela Agora ela é braba É braba Preparar o funelador ali Olha lá é aí nessa pedra aí Olha o papa meu já está ali Bota uma fumacinha nela Bota uma fumacinha nela Está dando uma pedra aqui para o carro e desce de carreira para dentro Está vendo? Olha Olha Está ali Está sentando na pedra e desce de carreira para dentro Está ali Pode filmar hein Pode filmar não pode não Está aberta cara Por que você tirou as pedras dela hein Está aberta Está ali É mesmo Os bichos que derrubaram Bota uma fumacinha nela Bota uma fumacinha nela Bota uma fumacinha nela Bota uma fumacinha para ver Tem mel? Bora acompanhar meu povo do Nordeste Está bom meu Está muito brome É pessoal menino Menino correr É brava Filmar aqui para vocês verem O tamanho que é essa aberta Sai daí Bota fumaça não Bota fumaça não Na aberta não Sai daí Quero filmar a aberta Muito grande Por isso que é brava Olha o tamanho disso aqui pessoal Praia Pequenininha né É bem pequenininha Que maravilha Que tamanho de abeia Se ela tiver mel Olha lá pra dentro Quando ela está assim Grande demais Aqui ó Maria do céu Que tamanho de abeia é essa Barulho A gente mostra pessoal Tirando mel também Também mostra elas Como tão grande demais O pessoal aí ter a A consciência Que estamos do tamanho De uma abeia dessa Olha só Eu botei um pouquinho De fumaça de nada Para conseguir fazer o vídeo Porque ela não tem mel Nem vocês estão vendo ali Que enxame lindo cara Só favo novo Só que sem mel Tem as crias aqui embaixo Filmar bem filmado Meus amigos Pra você ver O tamanho dessa linda Abelha Filmaria É a de assombrado Embaixo dessa pedra O menino está ali Ele é mais Alexandre Estão ali escondidos Eles são bestas Pra aqui não Já já vai ter um alô Pros amigos Eu estou mostrando Vou mostrar Fechando ela Pra vocês verem É grande demais E aí Zé Vem cá cara Fechar aqui mais eu Olha a pessoa Vai se falar Vem aqui novo Que ela está fazendo Interessante demais Se comunicando ali Uma com as outras E aqui é um chamão Sai daqui Sai daqui Vou dar mais fumaça Pra fechar ela Eita Puta séria Isso aqui é de É assustadora Só cria Vai encher essa loca todinha A gente sempre preserva Meu amigo Faço casa dela Sabia que chegou aqui Era a 4 abelhinha Eu e Zé Fizemos um vídeo Nela uma vez Era a 4 abelhinha Aqui pendurada na pedra Agora está deste tamanho Lá para dentro Tem para mais de 20 capas Mas está bom Está valendo Vou fechar ela agora Para os amigos Verem Eita minha galera Mel está fechando a abelha Estava seca Não tinha mel não Mas ali tem um bar de mel Guardado ali em cima Escondido Um bar de mel cheio de farro Você vai ver depois Depois eu vou mostrar o mel Está no brato querendo chover Oi Esse ano está vindo para apanhar a farra Faz só para a farra ser clara A abelha estava toda seca A abelha estava toda seca Vou fechar o mel fechando ali Vou mostrar o mel ali Que a gente tirou Noutra abelha Bastante mel Você vai ver Olha galera A abelha estava seca Mas aqui tem mel Olha Um balde de mel aqui De primeira Quase 10 litros Aqui 8 para 9 litros 10 litros E aí Guda Papa mal Não, não.